Oi gente, vou dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Hoje a gente tem mais uma live do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Eu sou Juliana, sou uma das consultoras do projeto. E hoje eu vou facilitar, mediar um papo com o pessoal do Vegano Periférico. E vamos discutir sobre veganismo popular, discutir se é possível ser vegano e ser de periferia. Desmistificar algumas coisas importantes sobre o veganismo e o vegetarianismo. Como perguntar, pergunta que todo vegetariano enfrenta, que é a proteína, perguntar se come peixe. Mas também discutir as estratégias que pessoas de periferia têm construído para, enfim, para seguir nesse modelo de vida que é um modelo mais sustentável, preocupado com o planeta, preocupado com a saúde. E, fundamentalmente, com um ativismo que questiona uma cadeia produtiva de alimentos global que visa o lucro e não, de fato, a alimentação e a saúde das pessoas. Então, esse vai ser o nosso papo hoje. Já, já a turma aí do Vegano Periférico vai solicitar a entrada. Então, a gente vai ter o Eduardo, vai ter o Leonardo também aqui batendo um papo com a gente. E quem não segue ainda o Vegano Periférico, fica aí a dica para seguir, para acompanhar e para aprender vários métodos para poder ser vegano sendo de periferia. Mostrando que é possível, sim, fazer isso. Então, esse vai ser o nosso papo hoje. Vou aguardar aí os meninos pedirem, solicitarem para participar. Na nossa equipe, a gente tem vegetarianos e veganos. Eu sou vegetariana. Tem a Vitória, tem a Sofia. E eu acho que é importante, a gente não fica fazendo tanto ativismo sobre isso na nossa equipe, mas a gente sempre manda umas indiretas, pelo menos para que as pessoas diminuam o consumo de carne. É porque consumimos bem para a saúde. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, a gente vai bater esse papo aí. Olá! E aí, Ju, tudo bem? Tudo bom com você? Estou bem também. Meu áudio está legal aí? Está, está ótimo. Está a hora. Está me ouvindo direitinho? Está excelente, está excelente. Eu estava aqui falando um pouquinho do que a gente vai papear hoje, né? Legal. Comecei com... Bom, primeiro, antes da gente começar já a entrar no papo, eu queria que você se apresentasse, que você falasse o que é o Vegano Periférico. Enfim, da onde surgiu essa ideia? Como que vocês começaram esse projeto, que é muito massa e que eu adoro. Então, eu venho de periferia. Eu cresci na região do Campo Grande. Moramos em mais ou menos 16 casas, assim, na região do Campo Grande. Parque Valença, Itajaí 1, Itajaí 2, Itajaí 3. Então, a gente sempre estudou em escola pública. Nunca, nunca passamos por uma escola particular. E a gente tem um histórico de bastante luta, né? Por todas essas sabotagens sociais que o sistema e o Estado colocam para a periferia. Então, a gente... A gente perdeu o nosso pai também, quando a gente tinha 13 anos, ele foi morar na rua. Então, ele virou morador de rua devido à bebida alcoólica. Aí, ele veio a falecer morando 6 anos na rua, né? Como morador de rua, faleceu. E aí, a gente, com 16 anos, foi obrigado a trabalhar no McDonald's. Então, a gente teve que trampar na rede do palhaço, né? Infelizmente, tivemos que trabalhar no McDonald's. Só que, assim, a gente não tinha consciência social, nem consciência de crueldade animal, de nada disso. Assim, na nossa família, nunca teve ninguém que falou sobre vegetarianismo, veganismo e nada do tipo, entendeu? Então, assim, a gente cresce como todo moleque de periferia, como toda pessoa de periferia. Sem informação, vindo da escola pública. Eu saí do ensino público sem saber fazer conta de matemática, sem informação nenhuma, entendeu? Foi no McDonald's, eu acabei sendo gerente e tal. O Léo também teve... Tudo que eu tô falando comigo aconteceu com o meu irmão também. Ele virou gerente no McDonald's e tudo mais. Aí, a partir disso, quando eu saí do McDonald's, eu já assistindo alguns documentários e pesquisando por conta própria, fui começando a tomar consciência social, entendeu? Fui começando a olhar a sociedade com outros olhos. E... Eu já tinha alguma coisa, porque eu sempre fui da Umbanda, né? Desde os meus 14 anos, eu trabalhei dentro do terreiro de Umbanda. Então, isso já te coloca num lado da sociedade que não é tão aceita, entendeu? Você já é criticado por conta disso. E quando eu saí, quando eu comecei a pesquisar, comecei a... Eu assisti um documentário, não sei se você já viu, Malucos de BR, do Rafael Lage, Malucos de Estrada. E foi que deu o boom, é. E aí, foi que deu o boom quando a gente começou a... Caramba, que foda, como as coisas operam, como as coisas funcionam. Eu tava sendo explorado dentro do McDonald's, entendeu? Eu tava me sentindo mal e tudo isso. E aí, depois de um ano, mais ou menos, já com essa consciência social, Eu tenho contato, em 2015, com um caminhão que tomba com porcos no Rodoanel. Não sei se você ficou sabendo essa história. E vários... Aí teve a notícia, né? Das grandes mídias. Porém, teve a rede social e a internet que mostrou o outro lado. Ativistas resgatando os animais. Ativistas mostrando que aqueles animais são seres sencientes, que sofrem, que sentem dor. E aí, eu tomei e falei, pô, peraí. Eu gosto tanto do cachorro que eu tenho em casa. Eu gosto tanto dos gatos que eu tenho em casa. E eu tô comendo esse animal. Será que faz sentido? Então, Ju, como eu tô falando pra você, eu não tinha informação nenhuma. Ninguém nunca tinha falado sobre vegetarianismo e veganismo pra mim. A primeira vez que eu tive contato com a palavra veganismo Foi através do grafites. Na parede, lá perto da região que eu morava, do Campo Grande. Então, eu bati tanta cabeça, Ju. Eu pensava assim, será que presunto é carne? Putz. E aí, eu fui pesquisar e falar, pô, presunto é carne. Então, assim, totalmente desinformado, né? Mas querendo fazer alguma coisa. Entendeu? E é interessante, quando eu me torno vegetariano, que eu acho que tá legal. Eu falei, pô, tá ok. Sou vegetariano. Massa, tô fazendo certo. E aí, depois que eu vi um ativista com uma camiseta escrito Leite é crueldade, eu falei, putz. Caramba, leite é crueldade? Como assim leite é crueldade? E eu não fazia ideia do que rolava por trás da indústria do leite. Não só a exploração animal, como exploração humana, destruição ambiental e todos esses outros problemas. E aí, eu fui pesquisar sobre a indústria do leite. Encontrei a indústria do leite e a indústria de ovos. Que é extremamente cruel, extremamente desnecessária, entendeu? Eles sequestram o bezerro, eles deixam uma fêmea, eles inseminam ela, estupram ela artificialmente, deixam ela isolada do filho. O filho sofre por três meses, depois morre ainda pequeno pra ser vendido pra restaurante de playboy, entendeu? E eu falei, isso não é possível. Mesmo eu vindo de onde eu vim, mesmo eu nunca tendo informação, eu já sabia que aquilo não era aceitável, entendeu? Eu falei, a partir daqui eu não consumo mais leite nem ovos, independente de qualquer coisa. E eu nem sabia se tava certo, se eu tava fazendo a coisa certa. Eu nem sabia se aquilo era correto biologicamente, entendeu? Tipo assim, nutricionalmente correto. Eu não fazia ideia, eu podia ter me ferrado muito, entendeu? Porque eu tive compaixão antes de qualquer coisa. Eu não fui por causa da alimentação, entendeu? Eu não fui por conta da alimentação, eu fui pela empatia, pela compaixão, entendeu? Eu falei, não, se esse animal tá passando por isso, eu não vou financiar isso, eu não vou participar disso, entendeu? Enfim, a gente tem que entender o nosso processo. Se a gente comprar um produto, nós estamos sim. Se nós somos conscientes, estamos colaborando, financiando aquilo. Porém, nós temos uma sociedade um pouco mais ignorante nesse sentido, entendeu? E por isso que na página do Vegano Periférico, a gente não tem tanta agressividade, a gente não quer o tempo inteiro tá colocando o goela abaixo das pessoas. Porque a gente sabe que a indústria, que o sistema, que a publicidade, ela maqueia tudo isso e mostra pras pessoas que sim, você tem que consumir salsicha, consumir isso, consumir proteína, entendeu? É, tem um processo de alienação total das pessoas, né? Sobre o que elas comem, né? Eu tava... Eu tô estudando... Como eu não tô há tanto tempo vegetariana também, então eu tô naquela fase que você quer ler tudo, assistir todos os documentários e tal. E é muito louco, né? Porque a gente vê assim, tem criança, por exemplo, que não sabe que o leite vem da vaca, né? Acha que vem da vaca. Nossa, a maioria. Enfim. Não tem ideia. Não tem ideia que aquele frango que ela tá comendo é um animal, né? Então, assim, é muita alienação, né? Muita descolamento das pessoas sobre o que elas comem, né? E o que eu acho legal do vegetarianismo, do veganismo, é isso. Porque vai fazendo com que a gente... Principalmente o veganismo, né? Vai fazendo com que a gente vá tomando de novo as rédeas sobre a nossa alimentação, né? Sobre o que a gente come, sobre o que... Enfim. Isso é muito legal. E uma coisa que eu acho interessante também, já termino de falar um pouco aqui, se eu tô com um assunto importante. O veganismo é um dos que eu encontrei que mais se preocupa com a origem de um produto. Mais se preocupa com a origem do que você tá consumindo. Por exemplo, tem um inseto que se chama coxonilha. Esse inseto, ele vira corante. Cara, eu nunca ia fazer ideia que um produto industrializado que eu estava comendo da cor vermelha era um inseto amassado. Nunca. Mas quem ia falar isso pra mim? Na região do Campo Grande? Na onde eu nasci? Então... Gelatina, né? Gelatina. Gelatina. Tipo, todo mundo cresce falando gelatina é saudável, gelatina não sei o quê, né? Sim, tem hotel, né? Nossa, Chico. Eu vou comer gelatina, tipo... Entendeu? É isso, sabe? E aí o veganismo, ele traz isso pra gente. Você pesquisar a fundo o que você tá comendo, o que você tá consumindo. Você chegar num supermercado, pegar uma embalagem e ler a fundo. Tem 25 ingredientes. Você, peraí, não precisa nem ter de nada de origem animal. Você já fala, o que eu tô comendo? O que eu tô consumindo? Entendeu? Então, eu só passei a olhar com muita força pra isso, Ju, depois do veganismo. Antes, dentro do McDonald's, eu já parei de tomar refrigerante, alguma coisa desse tipo. Mas depois que eu fui me ligar, que cada produto que eu consumia, uma bolacha com 20 ingredientes, 18 ingredientes, entendeu? Sendo que tem ingredientes de origem animal, a maioria é ingrediente químico. Então, o veganismo, ele é maravilhoso nesse sentido. É, eu tava falando como eu me tornei vegetariano, como eu me tornei vegano, né? E aí eu quero dizer que, assim, pro léu foi da noite pro dia, só que ele não se tornou vegano de cara. Ele se tornou vegano dois anos depois, porque ele tinha muita dificuldade de consumir vegetais, legumes. Ele até admirava pra caramba. Ele queria, ele tinha essa vontade, mas ele não conseguia por conta da alimentação. Ele tinha consciência de que se ele fizesse, ele ia ficar doente, porque ele não conseguiria suprir com outros alimentos. Ah, tá. E aí, eu passei oito meses no vegetarianismo. E aí eu querendo ser vegano, não sabendo o que fazer, batendo a cabeça, errando muitas vezes. Aí eu comia um barato, eu falava, nossa, isso aqui é de origem animal. Aí eu ia ler na internet. Então, assim, foi um processo muito difícil por você não ter ninguém à sua volta. Entendeu? E aí entra o vegano periférico. Por quê? Quando você entra no Instagram, quando você entra no Facebook, no Twitter, no YouTube, você não sente representatividade. Você não vê ninguém que veio da sua classe. Você não vê ninguém que passou pela situação que você passou. Você não vê ninguém que tem as mesmas dificuldades que você pra falar que o veganismo é possível. E aí você fala, tá, gente, vocês estão falando que o veganismo é possível, mas esse produto, eu não trombo aqui no Campo Grande. Eu pensava comigo, esse produto é acessível, mas eu tenho que pegar dois ônibus pra comprar. Esse produto é acessível no mercado de Playboy. Então, eu fui fazendo esse questionamento e fui me sentindo excluído do movimento por um tempo. Eu fui me sentindo excluído. Aí você quer perguntar alguma coisa antes ou eu posso já emendar como... Pode ir falando, eu tô amando aqui. Depois eu só quero as dicas que você passou do documentário, que eu já esqueci o nome. Aí depois a gente combina de você passar e a gente faz um postzinho assim com dicas de onde as pessoas podem procurar também informação. acho que é legal, né? Que da hora, legal. É, eu sempre lembro do documentário porque foi muito útil pra mim, foi muito bom, entendeu? E é isso. Eu tava falando de como eu me tornei. Os produtos acessíveis, né? Sim. Se as pessoas questionarem se era acessível ou não. É, tem até uma história assim que quando eu cheguei lá num varejão, em Campinas a gente fala varejão, né? O sacolão e tal. É, porque eu falei pra algumas pessoas varejão em São Paulo aí as pessoas não entenderam direito. Mas enfim. Aí eu cheguei no varejão e falei pro cara, eu falei, irmão, você tem rúcula ou só alface? Ele só tinha alface no varejão. Foi lá no Tajií. Aí ele falou, cara, a gente até tinha, mas estragou tudo. Eu falei, estragou tudo? Falei, como assim? Ele falou, ninguém compra rúcula aqui. Aí eu falei, caralho. Que bizarro, porque eu também não comprava. Só que depois que eu me tornei vegano e vegetariano, eu passei a olhar pra esses alimentos. Eu passei a mudar minha ótica e condicionar meu cérebro a olhar pra esses alimentos. E eu vi que, realmente, até rúcula, as pessoas têm dificuldade pra comprar. Entendeu? Porque, tipo, uma periferia que é menos urbana consome seus alimentos, que plantam, etc. Mas a periferia que eu moro, na região do Campo Grande, ela é mais urbana. Entendeu? Então as pessoas estão mais no industrializado, na salsicha, isso e aquilo. E, realmente, o cara não conseguia vender rúcula dentro da quitanda dele. Então isso já vai acumulando dentro da gente algumas coisas, entendeu? E eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu só vi as pessoas falarem, o veganismo é acessível. Go vegan. Peraí. Peraí. E aí? Tá, o veganismo é acessível. Mas da onde você vem pra falar que ele é acessível? Qual que é a sua base? Onde você nasceu? O que que você passou? E não, o histórico das pessoas... E eu não tô responsabilizando as pessoas por isso. Ninguém tem culpa de nascer onde nasceu. O problema é que, assim, eu não me senti representado. Eu não consegui achar fontes que eu falasse, essa pessoa me representa, isso me representa. E aí, eu vou falar onde foi o boom. Onde meu cérebro expandiu, de fato, pra essa questão, né? Porque no começo era só compaixão animal. Era só compaixão animal. Eu tava cego pela compaixão. Eu não queria consumir. Eu não sabia se eu ia passar mal ou não. Infelizmente, eu fiz assim de cabeça. Eu cheguei dentro de um restaurante lá em Campinas, que fica numa região privilegiada. E aí, peraí, eu já me identifiquei com os funcionários, né? Porque eu só tava naquela posição ali. a minha posição é de funcionário. Eu sempre fui... Então, eu já me identifiquei. Já tava todo mundo triste. Com a cara meio pra baixo, já não tava muito legal. Aí já me incomoda um pouco. Eu já fico incomodado. Porque quando um restaurante tem a proposta de fazer alguma coisa, de ser político, tem que ser político pra todos. Não adianta segregar uma parte da população e você... Ah, gente, colocar um banner e falar que é bonitinho pra uma causa só, entendeu? Aí eu já me senti desconfortável. O nome das comidas eu não entendia direito porque eu nunca tinha contato com isso, normal. Beleza. Já estranhei também. Só que o que mais me chamou a atenção foi ver que a maior parte das pessoas dentro desse estabelecimento tava propagando a causa com uma camisa em círculo inglês. E isso foi um choque pra mim, entendeu? Porque eu não entendi absolutamente nada que tava escrito na camiseta da rapaziada. Eu tinha 19 pra 20 anos eu não entendia nada. E aí eu fiz o quê? Eu pesquisei no Google o que tava escrito na camiseta. Olha que situação, sabe? Sim. Olha que situação você ter que pesquisar na internet o que tá escrito na camiseta do cara, né? Que tá dentro do estabelecimento caro numa região privilegiada. Automaticamente você é excluído dessa região. Entendeu? Você é excluído. Aí eu pesquisei e era uma mensagem extremamente importante. Era uma mensagem simples e direta sobre o sofrimento animal sobre a curiosidade animal sobre o que tem por trás da indústria. Eu falei caramba, meu. Quando que isso vai chegar na periferia? Nunca. Dessa forma que tá sendo propagado nunca vai atingir a base. Nunca vai atingir a baseada da onde eu venho. E eu me senti excluído. Só que quando eu saí desse estabelecimento que eu peguei 400 gramas de comida eu paguei mais de 20 reais. Nunca mais voltei. Mas foi um absurdo. E aí eu entrei dentro do busão e eu comecei a escrever meu primeiro texto sobre veganismo acessível. Sobre como essa forma que as pessoas estão propagando tá excluindo a maior parte da população. E dentro do ônibus você tem contato com as pessoas você olha pras pessoas você sabe aquela mensagem não vai atingir aquele cara. Se quase me excluiu não vai atingir esse não vai atingir meu parceiro não vai atingir e aí eu comecei a escrever meu primeiro texto. Só que eu não tinha com quem fazer nada, entendeu? Não tinha com quem começar uma página com quem começar um trampo e falar meu, vamos mostrar que o veganismo é acessível é possível e que pessoas como eu que vim de escola pública que meu pai foi morador de rua pessoas como eu como elas podem ser veganas não tinha quem fazer esse trampo comigo aí eu passei várias várias vezes indo em alguns estabelecimentos vendo alguns posts e sempre cara isso tá excluindo a rapaziada mas o que eu faço eu não quero falar também porque eu não quero ser o dono da verdade falar que você tá excluindo alguém e um dia o Léo depois de dois anos ele se torna vegano e aí cara meu irmão gêmeo se torna vegano cara tipo aí ele pode assumir a bucha comigo cara foi muito foda porque assim o Léo ele já fazia um trampo com fotografia social sempre admirei ele por isso ele ia no centro ele trocava ideia com os desabrigados sociais e fazia foto e contava a história no instagram e meu até eu parei pra olhar pros caras quando eu tava andando no centro assim até eu falava caralho o Léo conversou com aquele mano tirou foto trocou ideia ele é o maior parceiro chamava pelo nome então o Léo fazia esse trampo o Léo antes de ser vegano ele já tinha um trampo social ele já tinha uma visão social entendeu e ele queria muito e ele falava o Léo falou uma coisa interessante assim que eu tô falando por ele aqui daqui a pouco ele deve tá vendo mas assim ele falava assim ele sabia que se ele pesquisasse a fundo ele não ia conseguir mais comer entendeu por tanta consciência que ele tinha entendeu aí ele assistiu vários documentários numa batida só e se tornou vegano entendeu e aí um dia a gente tava sentado no sofá lá do Parque Itajaí da Coab ele tava lendo um livro sobre sociologia aí tava folhando o livro e pá aí ele soltou assim punk periférico na hora que ele falou punk periférico eu falei mano vegano periférico entendeu a casa toda no reboque assim sabe toda mal feita sem piso na hora é isso vegano periférico entendeu e aí ele falou cara vegano periférico demorou vamos criar vamos fazer uma parada aí a gente fazer o que vamos no Instagram é o que a gente tem hoje né vamos no Instagram e a gente criou um perfil lá e começou aí Ju a ideia era assim mostrar que é possível você vir de periferia estudar em escola pública ter todo uma bagagem como que eu posso dizer de sabotagem social mesmo nas costas e falar eu posso fazer alguma coisa porque eu quase me senti excluído eu quase não me tornei vegano porque eu me senti excluído entendeu e eu pensava na maior parte da população entendeu eu pensava na maior parte da população e eu falava pô Léo a gente pode ele falava com certeza a gente pode mostrar que é possível você ser pobre vegano ser periférico e ser vegano ter uma causa ter por que acreditar entendeu e a gente criou a página então ela surge assim sem prepotência vamos ser grande vamos ganhar não tanto é que a gente já recusou algumas entrevistas grandes como encontro com a Fátima Bernardes porque a gente acha que não é isso entendeu por mais que a gente vai estar ali eles estão usando a gente de certa forma então por que que a página cresce ao meu ver por que que ela tem esse boom porque é isso o argumento da maior parte da população que tem condições sabe a maior parte que tem condições se fala que só rico é vegano que o veganismo é inacessível só que se a gente focar só nisso a gente está excluindo o mais importante o por que que uma pessoa decide ser vegano vegetariano por que quando você vê um vegano vai por que que é vegano entendeu então é isso a gente quis mostrar com essa ótica mais simples de base e de baixo para cima porque a gente já recebe muita coisa de cima para baixo da academia impondo para a gente o que nós devemos acreditar o que nós devemos ser o que nós devemos fazer entendeu e aí o vegano periférico surge aí com todo esse histórico bem resumido que massa muito massa ver essa história a gente está o Leandro já vai entrar já já ele entra vamos sim mas eu quero te fazer uma pergunta porque assim acho que também tem muita dúvida tem um público que é vegano vegetariano que está acompanhando aqui a live mas tem uma turma também que não que só quer conhecer mais do tema e aí tem aquela pergunta eu lembro que quando eu comecei a falar para alguns amigos amigas meus que eu tinha decidido me tornar vegetariana aí rola primeiro aquela cara de nossa mas a pergunta que não quer calar que eu acho que todo vegano vegetariano escuta é e a proteína e a proteína eu estava assistindo um documentário em que um médico ele fala que ele nunca é um médico nutricionista ele fala nunca chegou uma criança no meu consultório com falta de proteína mas já chegou muito com falta de ferro de cálcio então assim o problema não é a proteína de jeito nenhum então eu queria que você falasse isso porque eu acho que principalmente para a gente que é periférico para a gente que é de quebrada fica essa coisa mas o que eu vou fazer para para suprir a sustância a proteína do alimento que dica você dá para a gente ter conta dessa olha é uma coisa tão engraçada que assim é sério eu fico até assustado por isso que eu falo veganismo para mim é muito importante porque assim a Organização Mundial da Saúde ela recomenda 100 gramas de carne tá por dia 100 gramas de carne né na refeição ela pode ser substituída por 7 colheres de feijão inclusive o aminoácido mais procurado no reino vegetal que é a lisina se eu não me engano tem no feijão nessas 7 colheres você consegue entendeu ou seja feijão o feijão substitui em ferro e proteína o consumo de carne de carne eu tô falando né porque se a gente for falar de outros alimentos aí não seria o feijão que substitui mas assim o arroz e o feijão tanto é que o vegano periférico tem o arroz e o feijão por conta disso o arroz e o feijão junto fornece a quantidade de proteína de fibras que a carne não tem isso é bom lembrar quem tá consumindo carne não tem fibras então o feijão fornece proteína fibra e ferro junto com o arroz é uma alimentação completa perfeita hoje foi com o bolo meu rosto foi olha que foda esse feijão com uma bola olha aqui maravilhoso maravilhoso é interessante outra coisa que eu sempre escuto de nutricionistas de médicos que é importante você consumir uma fonte de vitamina C que você pode comer uma laranja durante a refeição principal você pode tomar um suco uma limonada você pode tomar um suco de laranja ou as folhas verdes elas também fornecem vitamina C porque ela ajuda a absorver o ferro então a vitamina C ajuda a absorver o ferro então sempre que você consumir feijão lentilhas grão de bico consumir uma fonte de vitamina C junto é uma dica essencial é tira e queda e assim enquanto a proteína acho que travou dela voltou né o meu tá travando tá tranquilo voltou não agora voltou agora tá ótimo perfeito então é isso assim perguntaram acho que a vitamina B12 né acho que essa é a maior preocupação mesmo sim Ju tá travando um pouco aqui acho que tá melhor melhor melhorou aí perfeito melhorou tá ótimo é então assim a vitamina B12 pra veganos se a pessoa tirou carnes ovos leite se ela tirou todos os produtos de origem animal a B12 ela está dentro de bactérias entendeu então a bactéria quando você consome um produto de origem animal que o animal ele pastou ali só que tem outro problema que o animal ele está sendo o tempo inteiro está sendo injetado com antibióticos que isso também está reduzindo a quantidade de vitamina B12 que ele fornece e tem estudos que mostram que 50% da população que come carne também tem deficiência de vitamina B12 entendeu não é só veganos que tem deficiência de B12 isso é um mito tá isso eu li recentemente também no livro do doutor Eric alimentação sem carne sim então 50% da população que come carne tem deficiência de B12 ou seja todos nós teríamos que suplementar a vitamina B12 entendeu então é isso e quanto a proteína assim a proteína não é o menos é o que menos importa numa refeição vegana vegetariana e eu sei que tem muita gente que não tem o pessoal não sabe né que ela falou assim ah mas perguntaram aqui quem come carne não está comendo fibra não está inclusive a carne ela demora mais a carne ela demora mais né pra fazer a digestão com certeza ela pode atrapalhar o funcionamento do seu intestino enfim tem várias questões aí né é sim a carne não tem é zero fibra zero total fibra assim a carne não tem outros alimentos tem fibra a carne não entendeu e por isso que eu falo que a substituição de carne por feijões né se você substituir isso come mais feijões você está comendo fibra onde você não comeria normalmente é bem simples e aí só pra estoque do feijão né que é o toque o mantra vegano vegetariano é deixe de molho né então isso é isso é é lei pra todos até quem come carne porque a bufa é grande é né então deixe de molho até uma entre oito doze horas ali né e troca água tal e manda ver então exatamente o Léo vai entrar agora você acha que agora que o Léo entra sim pode ser pode ser agora você fala com ele aí foi legal brigadão viu agradeço muito pelo espaço aí obrigado mesmo viu Ju um beijo pra vocês valeu família até mais eu vou sair o Léo Caio aqui já beleza tchau tchau gente tchau gente papo muito bom aqui né tô vendo assim o nível de comentários tá bem tá bem dinâmico aqui então eu acabo perdendo algumas perguntas aqui mas eu acho que tem sempre quando a gente perguntou da proteína teve vários comentários mas e o peixe né as pessoas perguntam se a gente come peixe é ou perguntam se a gente quando você fala que é vegetariano vegano no restaurante o cara te oferece um misto quente né um queijo um presunto eles tem que explicar que presunto é carne também né as pessoas não sabem então o papo tá bem bem legal muito obrigada aí pro Edu por ter participado com a gente agora a gente vai entrar com o Léo falando um pouco também dessa experiência pra gente e aí Ju salve salve belezinha beleza aí papo muito massa hein Ju legal hein muito bom o Du deu uma introdução sozinha né foi muito massa muito massa então Léo eu queria que você se apresentasse também contasse pra gente o Edu falou um pouquinho também de como foi seu processo né pro veganismo mas acho que é sempre bom você falar também né contar um pouco essa sua transição né ele falou que você ficou um tempo vegetariano pra mim também vai ser ótimo saber disso porque eu ainda tô na fase vegetariana então poder aprender também esse processo vai ser bom pessoalmente muito bom e é interessante né porque tipo nós somos gêmeos tivemos basicamente a mesma criação no mesmo bairro na mesma escola estudamos na mesma sala tudo e por uma questão de sei lá de contato a gente foi pra caminhos diferentes por um tempo né e tipo assim como o Du falou né eu trabalho com trabalhei um tempinho com fotografia social com moradores de rua fazia fotografia coletava histórias tudo até porque meu pai ele foi morador de rua então essa coisa de ver que uma pessoa que tá em situação de rua ela tem uma história por trás isso pra mim foi bem importante assim pra ter esse trabalho na rua e aí eu fui trabalhei no MEC também que nem o Du disse e aí com o tempo eu fui fui pensando muito na minha cabeça né sobre a questão de me tornar vegano ou não como eu tinha muito contato com o Du tinha contato com isso eu acabei falando né é o que ele disse se eu for atrás disso se eu realmente pesquisar e ler e ver que faz sentido eu vou ter que mudar de alguma forma não vai ter jeito porque eu sou uma pessoa tipo que não se eu vejo que uma coisa é muito errada sabe se eu vejo que a parada é muito bizarra e absurda cara a minha natureza não permite participar com aquilo sabe eu não consigo eu sei que a minha atitude a minha mudança ela é bem simples ela não tem um um impacto global entende eu sei disso eu tenho consciência só que quando eu vejo por exemplo que uma vaca é explorada pra eu poder tomar leite ou fazer um bolo cara imediatamente eu vou parar de consumir leite isso pra mim foi uma coisa crucial porque eu fiquei de fato ignorando um tempo justamente por não conseguir comer legumes vegetais e nada disso entendeu eu não comia eu comia arroz feijão pedaço de bife morto e era isso e aí eu fiquei nessa eu fiquei pô mas chegou um dia que eu falei meu eu tô me auto sabotando tá ligado eu sei que existe a questão da informação a questão da consciência de classe da população pobre eu sei o quanto a alienação ela permeia a sociedade principalmente nas classes periféricas eu tenho consciência disso mas no meu caso é uma auto sabotagem porque eu tenho consciência tenho estrutura e sei que isso vai ser melhor pra mim e pros animais entende e aí o que eu fiz eu peguei um dia não falei pra ninguém tipo falei meu eu vou seguir isso eu vou ler eu vou ver documentário eu vou cair de cabeça e falar mano se eu ver que realmente é isso e fizer sentido e aí eu comecei a ler uns artigos ler umas paradas que eu falei caraca mano era por isso que o Du falava tanto sabe era por isso que o Du tava tão engajado então aí eu falei mano aí pra você ver eu não comia nada nem alface imagina e fui pra essas informações falei mano eu não vou aceitar isso eu não vou tomar mais leite não vou fazer mais nada eu acordei no dia seguinte vegano tá ligado de onívoro que não come nada pra vegano e Ju não se liga no primeira semana na primeira semana foi um pouco complicada foi um processo até interessante e eu tento ver o processo com uma forma legal e não com uma tortura eu falei pô nunca comi legumes vegetais cara eu nunca ia eu passava no supermercado eu passava no supermercado era só industrializado eu ia no açougue tem até uma história do açougue super legal que aconteceu com a minha mãe aqui e aí eu ia eu só fazia isso entende ia comprava carne no açougue industrializado parecia que a minha mente tava até meio robotizada já e aí depois disso que eu falei mano a partir de hoje eu vou realmente tentar contribuir de alguma forma com o fim da exploração animal vou realmente seguir isso entende vou ler vou estudar e vou botar em prática meu não deu outra uma semana depois já era sua cabeça ela faz assim ó você não vê você começa a olhar pra produtos de origem animal como mercadorias de exploração saca a sua cabeça ela muda completamente entende e isso eu chamo tipo de nível de consciência não chamo de nada mais tipo não chamo de ser iluminado não chamo de nada mais é uma questão simples entende você olhar pra isso como mercadoria e entender que os animais são seres sem ciência e que nós temos que respeitá-los não vamos consumir simples entende é bem simples assim entendeu aí eu me tornei vegana não muito massa eu tô eu quero eu tô na transição eu quero eu quero chegar no veganismo tô nesse processo então eu tô exatamente nessa fase que você falou de ler tudo né ler tudo de documentar bem importante tem um documentário massa na Netflix que é chama eu não sei falar como é que se fala em inglês mas é sei lá é essas duas temporadas eles vão passando como funciona né a indústria dos alimentos e tal é bem bem interessante porque a gente começa a querer saber cada vez mais né o que a gente come de onde vem o que a gente come é e a gente começa a perceber também que ah tudo bem alho é vegano né mas ontem eu vi um episódio que mostra que se você comprar alho industrializado tem todo um sistema de exploração do trabalho e tal né a gente começa a procurar cara isso pra mim é muito importante também eu penso muito nisso cara e é algo que acontece muito no veganismo essa dicotomia também né na questão da exploração humana e animal você fica meio perdido né mano mas é só a gente entender uma coisa não é porque você é vegano que você só tá focado na exploração animal entende é uma coisa meio simples tipo se preocupar com diversos níveis de exploração seja humano seja da natureza seja qualquer forma de exploração é uma questão de você ter consciência e olhar sempre mais sabe sempre ampliando isso entende eu tava meio aqui e mudou isso é sempre ampliando saca essa essa visão então acontece muito também no veganismo estratégico que são duas vertentes né o popular e o estratégico o veganismo estratégico ele é muito pautado na questão do consumo né da gente consumir muitos produtos industrializados financiar grandes holds né que essas unilever da vida e aí eles acabam ignorando um milhão uma cadeia de exploração que existe dentro desse sistema que a gente vive entende e aí o que acontece aí entra a questão do veganismo popular que a gente tá tentando contribuir de alguma forma que tá tentando olhar os níveis de exploração tentando ampliar um pouquinho essa visão e politizar sabe o veganismo entende e conseguir entrar essas vertentes é muito legal a gente saber porque enfim a gente vai eu quero estar do lado do veganismo popular por favor boa isso é muito bom e quando a galera entra quando a galera se torna vegana a primeira o primeiro contato que eles têm é com o veganismo estratégico é com esse veganismo voltado pro consumo que diz que quando a gente quando a Unilever abraçar o veganismo de fato o veganismo vai se popularizar e meu é totalmente o contrário sabe é totalmente sabe quando a gente conseguir informar a população sabe quando as pessoas entenderem o porquê que elas estão se tornando veganas é aí que a causa vai se popularizar massa demais e tem uma outra coisa que eu acho que é legal também trocar com vocês que a gente está nesse tempo de pandemia né e eu acho que também a gente ter essa noção de como que como que a gente está nessa era de pandemias né porque é muito por essa essa visão nessa indústria de exploração dos animais né então a galera por exemplo a gente está no meio de uma pandemia agora do novo coronavírus mas tem um monitoramento que é feito aí todos os anos por exemplo sobre a gripe aviária né e só no mês eu estava vendo uma matéria de que só no mês os caras mataram enfim sacrificaram né mais de 15 mil aves enfim porque eles ficam monitorando essa gripe aviária e isso acontece essa disseminação acontece por esse modelo de exploração também né então assim o que você avalia assim o que você fala um pouquinho pra gente disso assim né também o que eu vejo sobre isso é a questão do especismo né o quanto nós seres humanos somos criados dentro dessa cultura especista né cara nós achamos que nós somos superiores aos animais de qualquer forma entende a gente tem essa crença com a gente e se tornar vegano é justamente criticar esse especismo que foi embutido na gente sabe que foi que está tão enraizado e todas essas pandemias epidemias que ocorrem são de origem animal saca desde a gripe aviária de 1919 saca que matou mais de 50 milhões de pessoas tem relação com exploração animal tem relação com a gripe aviária que você tem que pegar um frango igual você falou quantos animais não morrem que eles não matam precisam matar 12 mil frangos pra poder controlar entende o que eu penso sobre isso é que quando a gente for falar de pandemias e epidemias a gente tem que falar sobre as causas sobre a raiz disso entende sobre essa coisa do homem achar que ele tem que consumir os animais que ele tem que criar uma cadeia de exploração de animais e se beneficiar disso entende e isso não se fala em lugar nenhum não se fala na mídia não se fala em nada saca essa questão de que o especismo é responsável por tudo isso entende a questão dos morcegos você comer morcego entende porque ele está com vírus e aí passa para o ser humano entende é uma questão de específico o homem que come o morcego ele se sente superior aos morcegos e tem que pegar e consumir esse morcego entende então é uma questão cultural é bem complicado totalmente a gente tem mais mais animais sendo criados para consumo humano do que humanos no planeta sem dúvida é uma coisa sem dúvida e os impactos também no solo também a criação de porcos também tem toda uma dinâmica que polui rios então é toda uma cadeia que nos leva a esse cenário que a gente está de pandemia de doenças enfim Ju exatamente se a gente for olhar a exploração animal de fato mesmo o que ela prejudica no mundo o que ela prejudica na vida das pessoas a gente pode falar aqui de questão de saúde entendeu as questões de doenças relacionadas com o consumo de carne com o consumo de leite de ovos a gente pode falar sobre a questão do meio ambiente a floresta amazônica o pasto no Brasil lidera na questão do desmatamento entende a gente pode falar de pandemia então a gente consegue perceber que é meio que uma lógica a questão da exploração animal está relacionada com destruição ambiental com destruição de saúde isso sem falar que é o ponto que a gente mais fala que é sobre os animais mesmo sabe o sofrimento que eles que eles passam entende para que nós humanos possamos consumir leite para comer ovos sabe carne sabe então acho que a gente tem pode falar que eu já ia colar numa outra pergunta porque tem essa questão do consumismo e eu acho que o legal do debate do veganismo é porque você vê o mundo de uma outra maneira um outro comportamento uma outra visão de mundo e as pessoas acham e eu acho que o bacana do vegano periférico é justamente porque as pessoas acham que é muito caro ser vegano sim eu acho que eu vi o seu post que você falou da sua mãe que ela foi comprar carne e você comprou legumes então esse é um ponto muito importante carne e falam que ser vegano é caro você compra um monte de carne você pode fazer uma feira gigante então conta aí pra gente então esse ponto é bem importante porque aqui na periferia o quanto as pessoas têm esse hábito de consumir produtos de origem animal tipo pra minha mãe ela não pra ela nem não faz nem sentido não consumir produtos de origem animal entende pra maior parte das pessoas da periferia mas por que que eles têm isso primeiro que é cultural sabe tá enraizado neles e outra eles estão tão preocupados com microproblemas sabe com problemas de será que eu vou conseguir trabalho amanhã será que eu vou conseguir entende então sabe a sobrevivência a questão da desigualdade social a questão da fome isso na periferia é muito muito presente né e aí as pessoas acabam não não conseguindo refletir sobre a importância de não consumir animais sobre a importância de consumir produtos de origem vegetal entende e aí acontece essa coisa né cultural que eu vou no mercado todo feliz achando que eu vou fazer alguma coisa boa eu comprei 50 reais de carne assim no açougue fui sozinho lá achei que eu tava fazendo uma revolução em casa né hoje em dia eu vi que que não mas é interessante aí eu fui comprei 50 reais de carne né e cheguei em casa assim eu lembro tinha bisteca de porco tinha salsicha alvos e aí eu coloquei na mesa essa quantidade de carne e falei pô agora a gente tem o que comer né e olha como isso é pesado né agora a gente tem o que comer entende porque quer dizer que se não tiver carne se não tiver produção animal a gente não tem o que comer entende então eu fiz isso inconscientemente saca então eu não posso julgar também uma pessoa que faz isso hoje e não tem consciência é uma questão de informação ela não tem informação ela vai fazer isso entendeu e aí o nosso trabalho é baseado totalmente na informação totalmente na troca de ideia na nessa coisa de fazer as pessoas enxergarem o quanto esse consumo ele é problemático e o quanto a gente está disseminando né uma cadeia de opressão e contribuindo com isso né não totalmente né isso é isso é fundamental né eu estava acompanhando um outro debate vou fazer essa pergunta eu pensei aqui enquanto a gente conversava lembrei que hoje de manhã eu entrei estou participando de um grupo de veganismo né e uma menina que está fazendo a transição ela fez uma pergunta que gerou um debate que eu achei muito legal muito nessa linha que está falando do diálogo né e ela tinha dúvida por exemplo sobre as vacinas né como que o veganismo é muito boa como que o veganismo lida com essa questão das vacinas porque tem o teste em animais né a testagem em animais é um protocolo científico internacional que não tem como enfim né e tinham várias pessoas que são da área da ciência tinha uma biotecnóloga né tinha uma galera da biologia que começou a fazer um debate que eles são veganos né então eu queria te ouvir assim um pouco sobre essa discussão porque tem muita gente que enfim faz uma série de memes que eu acho que são super despolitizados e tem outras pessoas que não entendem como que isso rola e querem entender também bom eu vou falar com uma pessoa que não tem informação em áreas de biologia vou falar de coisas de formas que eu das coisas que eu li eu vou falar da forma que eu penso entendeu primeiro ponto isso isso não pode cair para extremos entendeu porque existe a pessoa que fala não se explora animal não vou não vou me vacinar não vou tomar vacina não vou tomar nada disso ponto e aí existe a galera do lado da ciência que estuda muito biologia que já toma uma postura e diz eu a gente não vai deixar de usar animais para testes e aí eles não pensam em alternativas entendeu eu acho que com a tecnologia que a gente tem hoje e com o mundo progredindo tipo sabe tendo um progresso a gente vai conseguir livrar os animais da questão dos testes da questão de vacinas para poder tornar isso tudo tipo em celular in vitro sabe essas e aí eu penso nesse meio termo hoje por exemplo se eu precisar me vacinar eu vou me vacinar entende mesmo sabendo que essa vacina está relacionada com exploração animal certo e aí entra a questão do porquê né porque hoje a ciência infelizmente ela não tem ainda métodos para para segurar isso entendeu de que realmente não tem e os métodos que tem ainda eles estão sendo testados eles estão em processo e alguma coisa muito séria para a gente falar em vacina falando de forma global para a gente pegar e falar assim a gente não vai mais vai parar de tomar vacina entende vai parar de se vacinar então esse debate ele tem que ser muito cauteloso e eu dizer que eu tomaria vacina hoje em dia não quer dizer que eu sou a favor da exploração animal entendeu então acho que é uma questão de sensatez pelo menos eu penso dessa forma entendeu tinha muita gente falando sobre isso sobre a questão da responsabilidade com o coletivo então você tem essa discussão que você falou que é uma luta para que tenha desenvolvimento tecnológico para que não precise fazer isso e também ao mesmo tempo uma responsabilidade com o coletivo porque você também não quer passar doenças para outras pessoas porque também ser vegano tem esse compromisso ético com o coletivo então tinha toda uma com certeza então acho que é muito massa e é muito bom você falar disso porque eu particularmente estava chateada com uns memes zoando falando ah veganos vão tomar vacina e eu acho que não é por aí a discussão acho que a discussão é tentar conhecer e fazer um debate legal sobre isso isso e eu acho que a compreensão Ju ela não tem que ser limitada entendeu a gente tem que compreender que a gente está dentro de um planeta que a gente pouco conhece entende a gente está tendo contato com muita coisa a ciência está funcionando de um jeito o campo político funciona de outro entendeu está tudo em mutação a gente está tomando consciência de exploração animal e especismo tipo não tem não tem um século saca então essa galera que gosta de falar de vegano que tira sarrinho agora quero ver vegano tomar é uma galera despolitizada que só gosta de tirar sarro entende não está preocupado com nada e propaga isso entende é uma questão de consciência mesmo é isso sensatez sabe equilibrar as coisas tentar enxergar de forma mais ampla possível e não se limitar sabe numa questãozinha que senão a gente acaba caindo nos extremos totalmente Léo a gente está caminhando para o finalzinho aqui a gente tem mais alguns minutos eu faço isso porque assim eu já fiz uma live que eu acabei perdendo a live inteira porque a gente estourou o tempo então a gente quer salvar a gente vai deixar no IGTV aqui do do Reconexão né então eu queria que você falasse assim para as pessoas desse algumas dicas né tem gente que às vezes quer transicionar para o veganismo tem gente que quer começar a conhecer mais esse universo e não sabe por onde começar assim para quem quer quer enfim ah eu decidi essa live me convenceu que a partir de agora eu vou começar uma transição para o veganismo quais são os primeiros passos e as dicas que você dá assim para a galera galera é o seguinte todo mundo é diferente de todo mundo eu fui meio radical para mim foi super válido de dormir onívoro e acordar vegano porém eu sei que é muito complexo né as pessoas estão imersas a diversas escolhas aí no dia a dia e para quem realmente quer se tornar vegano sabe acha que faz total sentido a primeira coisa que eu diria é criar uma base uma base bem sólida sobre o porquê você está fazendo isso independente de se a pessoa quer se tornar primeiro ovolacto nada ela precisa ter uma base bem sólida que vai sustentar isso entende que vai sustentar o motivo de que ela está se tornando vegana entende porque se ela não tiver essa base qualquer coisinha vai destabilizar ponto a partir daí a hora que tiver uma base bem construída bem sólida aí você vai tomar uma atitude vai colocar em prática existe aquela coisa de nossa eu parei de passar coisa no pão e agora o que eu passo relaxa relaxa tem muitas formas de passar coisa no meio do pão pastinha que você faz relaxa não entra em crise vai pesquisar uma pasta e faz uma coisa nova e diferente e experimenta entende experimenta eu não quero mais consumir ovos porque eu sei que a exploração de galinhas em granjas são horríveis beleza corta os ovos bolo a gente faz bolo os bolos ficam gigantes entende não precisa de ovos é só você dar um google cara e precisar receita não tem segredo entende e aí vai entrar e se você ficar muito se você tiver uma uma base bem sólida você não vai ficar nessa ai eu estou com vontade de comer isso eu estou com vontade de comer aquilo nossa a carne é tão bom e você não vai ficar remoendo isso entende porque essa sua base ela vai conseguir sustentar essa sua noção de que aquele pedaço de carne ele vem de um animal que foi cruelmente explorado maltratado entende e aí você vai ter muito mais tranquilidade para poder ser vegano entende com argumentos com base com consciência e propagando o veganismo com informação sabe dessa forma ai vamos que vamos ah que massa você falou uma coisa muito boa bolo eu adoro cozinhar nossa bolo é muito bom eu adoro fazer bolo também cara o meu melhor bolo é o meu bolo vegano de maçã é o melhor bolo do universo fica gigante não sobra nada aqui em casa entendeu minha companheira que está aqui na live ela adora também ela pede muito bolo o tempo todo mas é isso então é pesquisar e a gente espera que essa live tenha sido bastante esclarecedora para todo mundo a gente amou a participação do pessoal essa live vai ficar salva não só nos nossos stories mas também no IGTV então sempre as pessoas podem voltar aqui revisitar a live queria agradecer muito você Léo o Edu o Vegano Periférico pelo trampo que vocês fazem vocês terem topado vamos que vamos e eu espero que a gente converse mais e a gente pense várias coisas para a gente bombar esse esse trabalho que vocês fazem para a gente apoiar esse trabalho que vocês fazem e a gente conseguir ganhar cada vez mais gente de quebrada de periferia para vir para essa causa que é tão importante muito obrigada é isso aí Ju Ju e a sua mediação puta foda o seu interesse na live muito incrível e a gente valoriza muito isso entendeu isso deixa a gente muito à vontade para trocar ideia tudo brigadão por tudo por chamar a gente pela revista lá que a gente escreveu para ajudar também sim sim e é isso aí vamos vamos junto aí vamos se abraçar que a gente consegue fazer aos pouquinhos entendeu é isso aí um beijo é nóis galera valeu e aí fora Bolsonaro fora Bolsonaro é nóis Ju valeu gente um abraço um abraço um abraço